Olá, eu sou Marina Marques e esse é o Tá em Alta da Semana. Você deve ter visto que as redes sociais foram tomadas pelo filtro do rosto de bebê. Se trata de um recurso criado pelo Snapchat, que permite que o usuário fique com essa aparência divertida, com olhos e bochechas grandes. E logo começou uma onda de fotos engraçadas com celebridades e até apresentadores. Thaís Araújo, Sandra Neyberg, William Bonner e até o pessoal do Masterchef viraram alvo da brincadeira. Um novo meme está circulando pela web. É o Cleusa de Mala e Cuia. Ele surgiu após a cabeleireira Cleusa Cruz ter vindo a público desabafar sobre o processo de divórcio emperrado pelo ex-marido. Segundo ela, o homem, que há 24 anos mora com a mulher e os filhos, não apareceu no cartório no dia combinado pela terceira vez. Foi então que a carioca decidiu fazer um textão no Facebook, dizendo que se ele não assinar o divórcio até o dia 19 de maio, vai se mudar para a casa do ex. A história ganhou mais de 100 mil compartilhamentos e vários memes. Meghan e Harry, que acabaram de ter seu primeiro filho, fizeram uma linda homenagem no Dia das Mães. A mensagem desejava um feliz dia às mães presentes, às futuras e aquelas que se foram, mas que serão lembradas para sempre. O recado é também para a Lady Di, mãe de Harry. E um detalhe deixou tudo ainda mais especial. Ao fundo da foto publicada, as flores azuis são as favoritas de Diana. A pedido da filha de 5 anos de idade, Daniel Correa, que é viúvo, se vestiu de mãe por um dia para a comemoração na festa da escola da menina. Stella Noleto, a mãe, morreu há dois anos por conta da doença de lúpus. No Instagram, Daniel explicou que tentou convencer a filha para que a avó ou as tias fossem em seu lugar. Mas, convicta de seu desejo, Luna fez a cabeça do pai. A linda história ganhou a internet e emocionou todo mundo. Por hoje é isso. Semana que vem tem mais.